Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, às três horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o presidente da FIFA, Josef Blatter. E às 15h30 vai ser apresentada oficialmente a Taça da Copa do Mundo de 2014. Aqui no Palácio do Planalto também, nesta segunda-feira, às quatro horas da tarde, estudantes do ensino médio e superior de instituições públicas e privadas vão participar da nona edição do prêmio Promovendo a Igualdade de Gênero. A cerimônia vai contar com a participação da ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Serão premiados 33 trabalhos. E nesta segunda-feira, começa também a Semana Nacional do Meio Ambiente, que se estende até o dia 6 de junho. Para comemorar a data, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com outros órgãos, vai lançar a campanha Eletrocoletivo Nem Tudo é Lixo, para a coleta de resíduos eletroeletrônicos. Esses resíduos serão encaminhados para o MOCIP, Organização da Sociedade Civil, Organização da Sociedade de Interesse Público, programando o futuro, que vai fazer o descarte do material que não vai ser utilizado de forma correta e também o reaproveitamento dos resíduos. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.